Olá a todos vós, olá a vós outros, tchau a tutti voi, eu venho a apresentar-vos, que eu venho a apresentar a vós outros, que eu vou apresentar-vos, a verdade, a benção da vida do casamento, português, italiano e espanhol, o livro. Acerca deste livro, aliás, vamos passar agora para o index, aqui é muita coisa, aqui este livro. Acerca deste livro, a criação do ser humano segundo a Bíblia, a criação do ser humano segundo os apócrifos gnósticos, acerca do yin-yang, as almas gêmeas, a alma gêmea e reencarnação, sobre o verdadeiro sentido do casamento, a indissubilidade do casamento em algumas religiões, da possibilidade de divórcio em casamento com mais de uma mulher em algumas religiões, da possibilidade de divórcio em novo casamento em relacionamentos jurídicos e as uniões homoafetivas, casamento jurídico, casamento religioso, caminho espiritual, em simples. A amizade espiritual, verdade sobre a indissubilidade do casamento e sobre o autor. Versão italiana, a propósito de este livro, la criação del ser humano segundo la Bíblia, a propósito de yin-yang, as almas gêmeas, as almas gêmeas e reencarnações, sobre o significado do matrimônio, a indissubilidade do matrimônio em alguma religião, da possibilidade de divórcio em matrimônio com mais de uma dona em alguma religião, da possibilidade de divórcio em novo matrimônio em sistema jurídico, que diria de la união do stesso gênero, matrimônio legale, matrimônio religioso e matrimônio espiritual, em síntese, amitice espiritual, La veridade sobre a indissubilidade do matrimônio, informação sobre o autor. Versão espanhola, acerca deste livro, La criação do ser humano segundo a Bíblia, La criação do ser humano segundo os apócrifos gnósticos, sobre yin-yang, as almas gêmeas, almas gêmeas de reencarnação, sobre o verdadeiro significado do matrimônio, La insubilidade do matrimônio em algumas religiões, de la possibilidade de divórcio em matrimônio com mais de uma mulher, em algumas religiões, de la possibilidade de divórcio em novo matrimônio em los sistemas legales, que passa con las uniones homoafetivas, matrimônio legal, matrimônio religioso, matrimônio espiritual, em síntese, amistade espiritual, La veridade sobre a insubilidade do matrimônio sobre o autor. Basicamente, matrimônio legal, matrimônio religioso, matrimônio espiritual, é uma diferença que eu defino aqui. É em síntese, matrimônio legal, basicamente o matrimônio legal é o da lei, o matrimônio religioso é o da religião, e o matrimônio espiritual é aquele estado da alma, que é totalmente diverso das coisas, basicamente com as pessoas se interconectadas. Vamos ver uma parte aqui em português. Comumente as pessoas associam o termo casamento ao contrato civil diante de duas pessoas, ou uma cerimônia religiosa em que o representante do Deus, em que as pessoas creem e abençoam a união entre essas duas pessoas. Todavia, o verdadeiro sentido do casamento é algo bem mais distinto. No aspecto espiritual, casamento é a união de duas partes da mesma alma e uma alma completa, o retorno do ser humano ao estado original de plenitude, masculino e feminino, o laço que une as almas gêmeas através das reencarnações, o ligame levado pelas almas que se amam para a eternidade, quando duas pessoas colocam cada qual as necessidades e o bem-estar da outra como mais importância do que o seu próprio, quando cada qual está pronto para dar a vida pelo outro. Casamento é a união espiritual entre duas almas com o intuito de formar uma alma ou ser completa em que cada qual põe as necessidades do outro primeiro que as suas, sendo este ligame indestrutível, não se desfazendo nem mesmo com a morte e não necessitando de qualquer cerimônia ou formalidade, seja jurídica ou religiosa, basta simplesmente vontade pura e verdadeira das duas almas para o casamento espiritual estar completo. Basicamente, é o casamento espiritual aqui que eu falo. Adesso o palerou na parte em italiano. La creação do ser humano segundo la Bíblia. Segundo o livro de Gênesis e diversos apócrifos cristianos, la creação do ser humano inicia com a frase fatiamos o homem na nossa imagem, na nossa similitude. Cosi, o ser humano, o homem, é estado fatiando a imagem e a metade de um dedo e o anjo do Cielo. Pouco depois, em modo que o homem não fosse solo, na parte do seu corpo era estrada de morte, se a dona fosse modelada. O homem o reconhece como parte de cestes. De questo oracão se pode capir que o Dio bíblico e o anjo não andam um gênero masculino ou feminino, sendo-lhe trame inscrito ao longo de cesto tempo, e que aquele ser humano inicia così. Todavia, questo foi diviso entre a mágica e a fêmea. Per quanto riguarda o capítulo da possibilità de divórcio e matrimônio cumprido de uma dona em uma religione, que eu parlo um pouco sobre o casamento galileu. Per quanto riguarda o matrimônio galileu, em modo especificado possui diversos rites que existem próprios simbólicos, poiché o vindo inculadona que refuta o cálice não é de acordo com o matrimônio e aceita como isso. É o período de um ano inculadona o esposo prepara o posto na casa do padre pela esposa, e questa deve ser revelata da sua castidade, etc. E o fato é que solo il padre conosco il giorno é necessario per la precipicell'antiguità, in modo che non si pongui sopra il suo pavimento. E entra con questo gli osperi che sono osperi sono i convidati, che sono stati preparati per la festa di noce. Dove la abundanza di vino rappresenta la festità di quella unione. Questo è il significato del miracolo del vino. Dopo che lo esposo cuida la porta, nessun ospino irritato entra. Da qui alcuna alusione fa con la seconda venuta di Gesù e la persona impreparata. Così, il matrimonio Galileo è un testo simbolismo e quello espiritual è che si rite materiale e funge l'allusione alla comprensione per mudançamenti di Gesù. Quando io parlo dell'unione dello stesso género, io divido ora. Questa è una domanda controverso quando dirò in paz, matrimonio legale e religione espirituale. Io parlo di tre formi di matrimonio e dico quali sono per me dire. Ora, parlerò, hablaré un po' di spagnolo. La criazione del essere humano secondo l'apocchio di nostri, Così. Dopo di questo informe, si relata molto in los libri dell'importanza della pari femenina e dell'integrità del ser humano masculino, non in los fins di riproduzione, sino dell'ascensione dei onzi e purificazione dell'uomo, etc. Sobre Inyang, che in anglo, masculino e femenino, è l'està d'orme quando i due l'adda sono in perfetta sincronizzazione, è di sì, si complementano formando un tutto. O infamoso entaioismo è questo concepto è stato adottato in diversi altri segmenti filosófici. Inyang, sono due l'adda di un tutto, potendo rappresentare il ben e malo, il masculino e femenino, le almas gemellas. Le almas gemellas? Incluso se o nucleino la teoria del multiveste e essas almas tenham comportamenti diferente da versão conocida, todavia terminarão juntas, porque non importa los factores ambientali, sino más bien è il vínculo espiritual entre eles. Assim, quem o mundo si può essere un príncipe e la chica una princesa, assim come in altri un nino ser cantante e la chica na fan, assim come in qualche altro tipo di combinazione de padrões sociais terrícolos, já que essa almas gemellas sempre verá o outro como é o lama que és e non con un aspecto que possui en este universo. Almas gemellas e reencarnación, las almas gemellas son ligadas a través de la reencarnación sobre o verdadeiro significado del matrimonio, já é lido em português com esto, la insubildad del matrimonio en algunas religiones, lo que Dios unió e el hombre no separe de o catolicismo o exemplificación hasta que la muerte se separe. Isto es muy consistente con las palabras de Jesús en el evangelio en la que dice ser adultérico para divorciarse y volver a casar con otra persona. Sucede que para multisplicación no es suficiente para aclarar la imposibilidad de resolver el matrimonio. Cuando está explicada el ama pela por la frente que yo explico esto. por qué. que é um capítulo final. Lá é em verdade sobre a insolubidade do matrimônio. Ante a lo anterior, você pode concluir que a insolubilidade refere-se ao matrimônio espiritual por excelência. Aí eu explico o porquê. Eu vou ler até comprar ali. Lá é insolubilidade do matrimônio religioso em certos segmentos e deve tanto a querer reproduzir preceptos espirituais conforme a idade terrenas como a lá infabilidade de Deus, que não é conveniente envolver a lo que há-se. Ou seja, não é conveniente que que o que Deus há-se é desfecho. Mas a lá é o conceito de onipotência divina. Se Deus unir, não é conveniente que o homem possa separar-se porque estaria superando a Deus. Lá é insolubidade do matrimônio religioso e as consequências naturais do contrato. Qual a capa? Qual em português? Pero livro entre línguas e linguagem. E Muitas graças Grazie Por haver me acompanhado Muitas graças Por estar Acompanhar o vídeo E É um bom livro Que vai esclarecer Sobre a insolubidade do casamento Basicamente Aqui é o aspecto Mais religioso Filosófico Não fala da prática Basicamente assim É Não vou esqueçar De seguir meu blog www.netviconnet.box.com Ao tempo deste vídeo Eu já tenho 31 livros A maioria na questão de espiritualidade Mas há romance Também infantil Há dramática E outros tipos de coisas Então Muitas graças E Bye Bye